Minha fé não está firmada As coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente dele, mas ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus fizer, ele é Deus Se não fizer, ele é Deus Se a porta abrir, ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, ele é Deus Se curando eu vou, ele é Deus Se tudo der certo, ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente dele, mas ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus fizer, ele é Deus Se não fizer, ele é Deus Se a porta abrir, ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, ele é Deus Se curando eu for, ele é Deus Se tudo der certo, ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que ele faz Eu adoro pelo que ele é Eu adoro pelo que ele é Eu adoro pelo que ele é Aja o que houver Sempre ser a Deus Se Deus fizer, ele é Deus Se não fizer, ele é Deus Se a porta abrir, ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, ele é Deus Se curando eu for, ele é Deus Se tudo der certo, ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, ele é Deus Se a doença vier, ele é Deus Se a doença vier, ele é Deus